Xandão e Dino, rumo à guerra ou rumo à paz? Agora que o Dino é um ministro togado, vão ter uma guerra? Vai ser um inimigo do Alexandre de Moraes? Ou eles vão se juntar? Como é que pode um comunista entrar no sistema? Nós sabemos que, por exemplo, a Europa, você tem o sistema, a Ucrânia, os apoiadores da Ucrânia, lutando contra os comunistas, Rússia e os seus amigos aliados, como Venezuela, Nicarágua, Irã, Lula e etc. Então nós sabemos que eles são inimigos, nós sabemos que eles estão lutando. Mas se o Dino é um comunista e ali nós vemos o sistema, como que eles permitiram que o Dino entrasse no STF? É disso que nós iremos falar hoje. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no nosso canal aí, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente. Vamos tentar desvendar essa situação, aonde um comunista, ele entra no sistema. É uma penetração? O comunista está entrando no sistema, penetrando no sistema para fazer do Brasil um país comunista, como Lula sempre quis? Esse comunista deixou de ser comunista e agora ele vai se aliar ao sistema? E de repente isso aí não será tão bom assim como o Lula pensa que é? Bom, é isso que a gente vai falar, galera. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê o seu joinha, vá no comentário, diz para mim, eu quero ver o seu papo, eu quero ver o seu argumento, eu quero ver o que você entende sobre tudo isso, para que a gente venha compreender essa salada de fruta. Porque a gente sabe que existe uma briga, nós sabemos, já falei para você várias vezes, que o Brasil e o mundo, eles se dividem em três pilares. Os conservadores, eu e você, as pessoas de direita raiz, aí nós temos os comunistas, a galera do Lula, do Putin, Coreia do Norte, etc. E nós temos o que a gente chama de centrão, o sistema, aquela esquerda limpinha, direita limpinha, aquelas pessoas que você sabe como é, né? Então ali no meio, eles são o sistema, o mercado financeiro é o sistema, os globalistas que a gente fala tanto. Então nós temos esses três pilares. Mas o Dino, ele é declarado comunista, ele está no pilar do comunismo. E o Alexandre de Moraes, como nós sabemos, ele era ali um aliado do Temer. O Temer o colocou. Então você sabe que ele estava sempre desse lado. Agora, Fábio, mas não quer dizer só porque o Temer o colocou que ele seja um globalista, ele poderia ser um comunista? Sim, claro, isso a gente sabe. Mas nós olhamos para as ações dele, de todo o STF. Lembrando a você que esse mesmo STF, que as pessoas falam que é do PT ou que são comunistas, é o mesmo STF que botou o Lula na cadeia. Então você sabe que existe alguns... Ah, mas Fábio, também eu... Mesmo o STF que tirou o Lula da cadeia. Verdade. Então por isso que é muito confuso o que está acontecendo. Então nós temos teses, nós podemos analisar o que pode acontecer agora que o Dino é um ministro da Suprema Corte. Por isso que a gente vai falar, você acha, na sua opinião... Vai no comentário e diz para mim. Você acha que teremos... Ou seja, será paz? Ou seja, o Flávio Dino vai se unir ao Alexandre de Moraes e eles juntos irão nessa luta para derrubar o bolsonarismo? Ou você acha que o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes entrarão em conflito? Ou para complicar mais ainda? No começo, Fábio, para... Os dois vão se unir para tentar derrubar o presidente Bolsonaro, mas uma vez isso acontecendo, eles são inimigos. Ou seja, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eles vão tentar usar dessa situação. Então vá no comentário e diz para mim o que você acha. Você acha que vai ser paz? Você acha que vai ser guerra? Você acha que vai ser uma paz momentânea e evidente... Eventualmente vai ser uma guerra entre eles? Vá no comentário e coloca isso enquanto a gente debate sobre esses pontos. Eu acho que nós tivemos uma situação onde todos nós ficamos muito tristes que o Flávio Dino, ele hoje é um juiz da Suprema Corte. Eu acho que no nosso canal nós já falávamos a você há muito tempo que isso aconteceria. E a nossa análise foi muito simples e ela foi precisa. Quando eu analisei que o Dino iria ser um juiz da Suprema Corte, eu fiz as análises bem simples do que já tinha acontecido. Quando o Marinho e o Pacheco lutaram para a presidência do Senado, o Marinho teve 31 votos. Então, aquela matemática ali foi o que eu mostrei para vocês. Esse Senado não mudou. Esse Senado continuou o mesmo. E o mesmo Senado que teve 31 votos para o Marinho seriam os votos contra o Dino. Então, eu calculei que nós teríamos uns 30 votos ou 31 votos contra o Dino e nós teríamos ali uns 50 votos a favor. De repente, chegaria até mais porque quando as pessoas vissem que ele iria ganhar iam votar nele de qualquer jeito. Acabou que nós tivemos 32 votos contra o Dino e tivemos 47 a favor. Ou seja, exatamente ou bem perto da matemática lógica que nós fizemos no nosso canal. Então, nós não estávamos surpresos de que o Dino seria o ministro da Suprema Corte. Todos vocês que seguem meu canal já sabiam disso, que a probabilidade é que o Dino seria o ministro da Suprema Corte. A possibilidade existia que alguma coisa acontecesse e que ele não fosse. Mas a surpresa estava em o Dino ser barrado. Se o Dino fosse barrado, seria uma surpresa. Se o Dino fosse barrado, seria uma grande vitória da direita. Mas não é vitória da esquerda o Dino entrar para o STF. Como assim não é vitória, Fábio? É bom para eles. Sim, o meu ponto é, por norma, nos últimos 130 anos, todos os indicados pelos presidentes se tornaram togados. Então, era lógico que ele se tornaria um togado. Esse é meu ponto. Esse é meu ponto. A vitória da esquerda, se a gente pode falar isso, é quando o Lula se tornou presidente. O Lula se tornou presidente, ele tem a prerrogativa dele escolher dois juízes. E esses dois juízes que ele escolhesse seriam indicados. Agora, o ponto aqui que nos intriga, que nós precisamos analisar e estudar bastante, é esse. Ele é um comunista. Está entrando em uma área do sistema. Aí, o que acontece? Ele se torna alguém do sistema? Ele deixa o comunismo do lado, abraça o sistema, faz paz com Alexandre de Moraes, faz paz com os togados, e eles começam esse movimento do sistema ou nós teremos conflitos e atritos dentro do STF em alguém do comunismo lutando contra o pessoal do sistema como o Flávio Dino. Uma matéria que nós lemos algum tempo atrás tentando, ele estava tentando blindar, porque nós lemos uma matéria que fazia muito sentido, que o Flávio Dino, ele poderia ser escolhido pelo Lula para tentar blindar o próprio Lula. Você sabe que o Flávio Dino gosta do Lula. Ou, aparentemente. Por que nós temos que colocar no contexto também o seguinte? Uma vez que você coloca aquela toga, muitas pessoas mudam. O terrivelmente evangélico não parece mais ser evangélico. O terrivelmente evangélico virou uma banana. O Zanin, que foi a mesma luta, o povo da direita lutou para que o Zanin não entrasse, lutou. E eu expliquei para vocês que o Zanin também entraria. E nos estudos que a gente fez dentro da esquerda, entendendo que a própria esquerda não gostava do Zanin, nós explicamos para você que o Zanin, ele não era uma escolha ideológica. O Zanin era um amigo do Lula e o Lula o escolheu como fosse uma recompensa pelo aquilo que o Zanin fez, tirá-lo da cadeia. O Zanin, nesse momento, ele tem sido, olha, comparado com os outros juízes, ele tem sido melhor do que a gente esperava. O Zanin, essa semana, votou contra a censura. Imagina, um juiz escolhido pelo Lula ser contra a censura. Deixou a gente agora surpreso, não é? Ficamos surpresos, porque eles são favoráveis à censura. Nesse caso, foi contra. Então, a gente vê a diferença. Então, uma vez que o cara coloca a toga, ninguém sabe o que ele vai virar. Então, esse é o nosso questionamento. Agora, o outro ponto é, e se isso faz parte do plano do comunismo no Brasil? Você sabe que o Lula sempre quis fazer do Brasil um país comunista. Só que querer não é poder. Ele quis, mas não pôde. Ele tentou, mas não conseguiu. Por quê? Faltava o sistema. O sistema brasileiro, o Estado brasileiro é globalista. As forças armadas são globalistas. Eles são aliados aos Estados Unidos. Por isso que eu digo pra você, em um conflito entre a Venezuela e a Guiana, se o Lula apoiar a Venezuela, é bem capaz que Lula caia imediatamente porque o poder no Brasil continua na mão do sistema e não na mão do comunista. O poder no Brasil verdadeiro está na mão do sistema. E o sistema que colocou o Lula pode tirá-lo a qualquer momento. Pode tirá-lo a qualquer momento. Então, o pensamento é, o Lula se arrependeu, uma vez dizendo, que ele não conseguiu penetrar nas forças armadas. Ah, Fábio, eu não gosto das forças armadas. Amigo, as forças armadas, se é ruim com elas, seria muito pior sem elas. Queira você ou não entender isso, as forças armadas são importantes ainda e as forças armadas é aquilo que proíbe ou para o Lula de fazer o Brasil no comunismo. As forças armadas e o próprio sistema que brigam entre eles. Então, muitas pessoas acreditam. Então, o Flávio Dino pode ser aquele infiltrado comunista para infiltrar o STF para fazer, então, no Brasil um partido comunista, um país comunista. Acho difícil. Por quê? Porque ele é um comunista, confesso. Então, como é que ele iria se infiltrar se todo mundo sabe quem ele é? Por isso que eu sempre digo, às vezes as pessoas, elas ficam muito preocupadas com aqueles que se revelam quem são. E eu digo, você tem que estar preocupado com aqueles que não se revelam. Aquele que ninguém sabe quem é. Aquele que não diz que é, mas é. Esse é o mais perigoso. Por exemplo, muitas pessoas dizem que o Biden é o pior presidente dos Estados Unidos. Que eu fiz um vídeo hoje, pela manhã, mostrando para você que ele será impeachment. Aí você assiste e você vai entender. Só que o Obama é mil vezes pior do que o Biden. Mas peraí, Fábio. Como é que o Obama é pior do que o Biden? O Obama é muito pior do que o Biden. A diferença é, o Biden é aquele presidente banana. O Obama é inteligente. O maior perigo é quando o inimigo é inteligente. O inimigo burro, ele é menos perigoso. Então, esse que é o problema. Nós temos que entender. Ele é um comunista confesso. Como que um comunista confesso vai entrar num sistema globalista se o sistema globalista é contra os comunistas? O que está acontecendo nesse nosso Brasil? Será que ele deixa de ser comunista e vira um globalista? E outras coisas que as pessoas não entendem é o seguinte. Mesmo os juízes, mesmo essas pessoas que a gente vê todos os dias como globalistas, conservadores, etc. e tal, tem alguém por trás que realmente puxa os pauzinhos. Tem alguém por trás que movimenta os pauzinhos. E essa é a grande verdade. É o sistema, é o mercado financeiro, é algum movimento por trás. Então, o que nós precisamos focar agora e debater é o que vai acontecer num STF? Paz ou guerra? Infiltrado ou não? Então, essa é a discussão. E como eu falei pra você, muitas pessoas acreditam nessa tese que o STF continuará brigando. Por exemplo, você fala, Fábio, o que vai acontecer com o Bolsonaro agora que o Dino é um juiz da Suprema Corte? Pessoal, não vai acontecer nada que não aconteceria se não fosse o Dino. Mas como assim, Fábio? O Dino é muito pior. Concordo, o Dino é pior. Mas se não fosse o Dino, seria um outro que o Lula iria escolher. E o outro do Lula também iria com a mesma visão de tentar prender o presidente Bolsonaro. Aprender ou não o Bolsonaro, eu acho que não depende do juiz da Suprema Corte. Prender ou não o Bolsonaro vai depender da popularidade do presidente. Enquanto o Bolsonaro vai às ruas e atrai multidão, eu acho que fica muito difícil de prendê-lo. Agora, se as pessoas começarem a desistir, porque eu expliquei para as pessoas todos os dias às 17h30, nós temos o show do Patriota. Se você não assistiu ainda o Patriota Show, nós começamos o episódio 2, foi hoje à tarde. Todos os dias, às 17h30, nós temos o Patriota Show. E nós explicamos sobre isso, sobre essa questão de querer derrubar o presidente Bolsonaro. E muitas pessoas se enfraquecendo. O que eu expliquei? A direita, ela usou de estratégia de estímulo medo. A direita usou medo para levantar as pessoas contra o Dino. Vamos às ruas, porque senão, se o Dino entrar, o Brasil acaba. Uau! Vai acabar. Então, isso foi um movimento de estímulo. As pessoas são estimuladas com medo, as pessoas são estimuladas com várias diferentes coisas. A direita escolheu o medo. Mas o problema é que a direita não pensou que é o seguinte, cara, e se o Dino entrar no STF? Nós colocamos medo nesse monte de gente. Agora que o Dino está no STF, essas pessoas vão estar cagando de medo. E, infelizmente, muitas pessoas estão cagando de medo. Várias pessoas falaram comigo, ah, Fábio, ah, eu, você está nos Estados Unidos, é fácil, mas nós aqui estamos com medo. Cara, você acha que o Dino vai na padaria te prender? Cara, você nem canal de youtuber tem, nem na política você está. Então, você acha que é só porque você está no canal de youtuber escrevendo, você vai ser preso? Pelo amor de Deus, pessoal, vamos quebrar esse medo? Que medo? De onde vem isso? A direita usou o medo para incentivar as pessoas, para motivar as pessoas, para levar as pessoas a movimentações, etc. Mas, pelo amor de Deus, o cara é o ministro da Suprema Corte? Você que trabalha na padaria, trabalha numa loja, você não vai ser preso não, cara, você não vai ser perseguido não. De onde vem essa paranoia de que você vai ser perseguido? As pessoas que vão ser perseguidas são pessoas que estão na política, pessoas que têm canais de YouTube e estão fazendo vídeos contra ele e que, nesse momento, não sabem como falar e o que falar. Se você segue o nosso canal, nosso canal é um canal totalmente coerente, a gente explica para você que, por exemplo, nós criticamos ideias, não criticamos pessoas. Várias vezes eu vejo pessoas criticando estética, xingando, eu vou e falo, olha, desnecessário, nós não fazemos isso. Nós criticamos ideias. Quando eu falo isso para você, eu estou te protegendo, eu estou dando a você ferramentas para que você se proteja e você não cai em armadilhas. Agora, você que trabalha numa loja, trabalha numa empresa, você não vai ser perseguido não. Ah, mas Fábio, as pessoas do dia 8 foram perseguidas porque eles caíram numa armadilha. Se você seguisse o meu canal, você não teria caído nessa armadilha e você não estaria preso. Então, quando eu falei para você ir nas ruas na Paulista no dia 15, alguém foi preso? Ninguém foi preso. Quando a gente falou para ir às ruas agora, também contra o Flávio Dino, alguém foi preso? Ninguém foi preso. Mas no dia 8, eu falei, não vai. Porque, obviamente, a gente viu que o negócio ia dar mal. Ia dar ruim, porque eu já vi aqui nos Estados Unidos acontecendo isso. Então, muitas pessoas estão apavoradas e vocês sabem, ela está apavorada porque a própria direita botou na cabeça dela que se o Dino entrasse, o mundo ia acabar. Agora, acredito que o mundo vai acabar. Pessoal, aquilo ali foi uma fala política. O mundo não vai acabar. A entrada do Flávio Dino, nós temos que analisar todos os dias, mas temos que observar essa jogada e entender o que está acontecendo. a sua vida vai mudar muito pouco se nada. E não é porque o Flávio Dino, se não fosse o Flávio Dino, seria outro. Ah, Fábio, mas o Flávio Dino, são 11 juízes, o Flávio Dino tem um voto. Se eles quiserem prender o Bolsonaro, o Flávio Dino tem um voto. Se não fosse o Flávio Dino, fosse outro escolhido pelo Lula, também teria um voto. Então, é isso que as pessoas têm que entender de uma vez por todas. Que é ruim? É. Mas o ruim aconteceu quando o Lula ganhou as eleições. Porque nós já sabíamos, o Lula ganhando as eleições, ele iria escolher dois juízes. E os dois juízes seriam ruins. E no caso, nós demos, entre aspas, a sorte de que a primeira escolha do Lula, o Zanin, não foi ideológica. Ou seja, foi de amigo. O Zanin pode gostar do Lula, mas o Zanin não é ideológico. Então, ele pode votar, por exemplo, o Dino não pode mais votar, por exemplo, na questão do aborto, porque a Rosa Weber já votou. Mas o Zanin pode. E o Zanin provavelmente vai votar contra. Ou seja, olha aí. Olha isso aí. O Zanin tá metendo umas bolas pra dentro. E, às vezes, tá até metendo mais bolas pra dentro do que o Cássio Nunes e o André Mendonça. Os três estão bem parecidos. De vez em quando eles metem uma bola pra fora, de vez em quando metem uma bola pra dentro. Entendeu? Então, são coisas assim que nós temos que pensar. Mas nós precisamos estudar mais, pesquisar mais e tentar entender esse ponto. Vai ser guerra, vai ser paz. O que vai acontecer? A gente vai falar mais e mais sobre isso conforme o tempo vai passando, porque precisamos estudar. é uma situação curiosa que eu quero ver vocês comentando sobre isso pra que a gente entenda o que realmente está acontecendo. Galera, Deus abençoe todos vocês. Você tem um dia maravilhoso. Amanhã, seis da manhã, estaremos de volta. E o nosso programa para os patriotas. Se você é um patriota, todos os dias, às 15h30, nós juntamos todos os patriotas no nosso Patriota Show. Tchau, tchau. Te vejo amanhã, galera. Um abraço.